Oh, delícia! Pra ficar ainda mais gostoso, vamos voltar pra culinária, né? Osvaldo Sagaz, arrombasse estepô, manda ver! Polito, pois é, estamos de volta e agora pra mostrar os pratos finalizados. O principal, que é o arrombasse estepô, que é com ostra, camarão e outros ingredientes, e a ostra com mel e também gengibre. A Juliana, que é uma das sócias proprietárias, que vai conversar melhor com a gente, Ju, é um prato, os dois, na verdade, praticamente rápidos, né? 15, 20 minutinhos, a gente já finaliza eles. Exatamente, são pratos que em 20 minutos já estão prontos. Na realidade, a ostra de mel e gengibre, em 5 minutos, ela já fica pronta. Ela é bem simples de ser feita, como vocês viram. Ali, ele vai dar mais trabalho pra picar os ingredientes, né? Que vai também pimentão, pimentão vermelho, amarelo, cebola, vai alho, vai a lula, vai o camarão. Então, todo esse processo de limpeza, o arroz com açafrão, né? E pra finalizar, a gente coloca o aceto balsâmico, as amêndoas e aí decora com a laranja. Pra quem quer fazer esse prato principal, né? Começa refogando alguns ingredientes, aí depois finaliza com a ostra, com o camarão e os outros ingredientes. Exato. Pra começar, a gente vai colocar o alho, vai colocar o azeite, vai refogar ali pra dar o sabor, né? Também a cebola roxa, que tem o sabor diferenciado. E aí sim, a gente coloca a ostra, o camarão e a lula, né? E aí elas vão pegando aquele sabor ali do azeite, o nosso azeite maravilhoso. Finalizamos colocando o nosso arroz com açafrão, que ele já estava pré-pronto, né? E aí ele vai pegar também todo aquele sabor. Vem aí os pimentões coloridos, né? Pra estar também finalizando, dando sabor e cor. E aí a gente, no toque final, o aceto balsâmico, as amêndoas e aí a decoração com as laranjas. Tá aí essa maravilha. Vamos provar primeiro a entrada, a ostra com mel e gengibre, vamos lá? Exatamente, vamos provar ela. Colocar água na boca de quem está em casa, vamos lá. Sensacional. Delicioso. E fica bem acentuado, né? O gosto do gengibre e também do mel. Exatamente, como eu falei, essa aqui ela é bem nutritiva, né? Ela acompanha também o nosso pão, que é feito aqui, com amêndoas, né? E aí ela tem toda essa nutrição, essa vitamina, todo esse sabor aí, por um prato bem nutritivo. Agora a melhor hora, vamos nesse pratinho mesmo, a melhor hora, que é o prato principal. Vamos lá, Ju. Faz as honras pra gente. Pessoal, a cara tá maravilhosa desse prato principal, o arrombasse estepô. Olha só, saindo a fumacinha ainda, e a gente, claro, não poderia deixar de provar esse prato, que é bem típico, né, Ju? Traz bem essa questão da culinária, a soriana, que é o camarão, a lula, a ostra também. Vamos dar uma agafada. O figo, né? Ele tem um figo aqui, veio agora o cheirinho do figo, agora ele apareceu, ressaltou aqui pra nós, que eu esqueci de comentar que vai também no ingrediente. Gente, sensacional. Muito bom. Com certeza, vou fazer em casa essa receita, porque tá maravilhosa, Polito. Não tem jeito, a gente vai ter que encerrar por aqui, a gente vai ficar comendo, a nossa equipe também vai almoçar, Polito, porque tá deliciosa essa receita. E, claro, as pessoas podem acompanhar o passo a passo dela, depois a gente vai disponibilizar o link dessa matéria no nosso aplicativo, o ND+. Polito, eu vou ficando por aqui, vou almoçar, né, porque sou filho de Deus também. Daqui a pouco eu volto aqui no BG com outras informações. Até mais!